Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! Sacou? Apaga a luz dos quartos, vamos dormir, apaguei as luzes da casa todinha. Caramba! O negócio está funcionando, vai! Não, mas é sem treta! Cara, eu não sei, mas está funcionando, velho! Não, é só falar para os caras, é a mesma coisa, eu vi lá uma panela suja, alguém esqueceu, eu falei, tá, beleza, eu vou lavar isso aqui. Aí eu quero dar uma olhada nas câmeras. Porque eu quero dar uma olhada nas câmeras, porque eu estou de olho, estou de olho, assim, sabe? O cara está deixando uma coisinha, uma... Cara, lava a faquinha, velho. Ah, cara, faz isso para mim. Você pode ver que a diarista da casa, a Dona Maria... Dona Maria. Diarista da casa, eu falei assim, tá, como é que está a casa? Ela falou assim, tá mais organizada, vamos ver se vai manter. Eu falei, ah, se eu estiver aqui, vai manter. Mas, socorro, mas assim, ó, eu viajo hoje para Santa Catarina. Vixe! Não, mas espera aí, cara, o jornal está aqui ainda. Deixa comigo. Eu viajo ainda para Santa Catarina, vou para lá, tem o campeonato lá em Ibituba. Ibituba, Ibituba. E aí eu volto no domingo, vou de carro, faço o que tem que fazer lá sexta-sábado, volto no domingo. Tem que estar tudo em ordem. Se não estiver em ordem, tem que botar em ordem. Tem o pessoal reclamando que eu não estou conseguindo dormir direito. Normal. Ronco para caramba, não o meu. No meu quarto, vou te falar uma coisa. É o menor quarto da casa. Tem quatro lá. Mas... Impecável. O ronco mais alto é baixo. O ronco mais alto é baixo. É do quarto do lado, né? O mais alto é do quarto do lado. É, o Rony. O Rony e no quarto de cima, o Gnomo. Eu sei. O Gnomo é pequenininho, mas ele faz um barulho, parece uma cigarra. Manja, pequeno e barulhento. É sinistro, cara. E tem hora. Tem hora? Tem hora. Tem hora. É uma hora marcada. Tem hora. É no meio da madruga? Quatro e meia, acaba. Ah, é? É. Aí você já não dormiu a noite de onda? É o horário que eu olho o relógio. Falo, meu Deus, cara. Deixa eu ver. Parece um negócio. Quatro e vinte, ele já vai baixando. Aí daqui a pouco cessa. Parece que você não vai lá com o pauzinho, não, pra ver se o bicho não morreu. Cutucar assim, que nem cachorro. Caramba, tá vivo. Que isso, mano. A pinéia de uma hora. Se tem um negócio que deixa o jornalão puto, é o ronco do gnomo, velho. É. É, cara. É difícil ver o jornalão bravo, mas na hora que começa a falar do ronco do gnomo, ele muda a afeição. Porra, bicho. Não, porque quem dorme do lado sou eu, né? É complicado, mas tá bom.